Se um pedação dele tá pra fora Um pedação dele Ah não, o material ficou nas minhas costas Putz, peraí Tá galera, ó, eu vou construir Eu não tô entendendo Construir dentro do território da base, mas Tinha um pedaço muito grande pra fora Poderia trocar de lugar as coisas aqui Caraca, o que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Toda hora esse negócio Aguenta aí, eu vou sair e voltar Do jogo, vamos ver Eu não consigo mexer por causa da situação que rolou aqui agora Então eu vou fazer um barul Aqui na minha frente só pra ajeitar isso Beleza, tá? Vamos então, vamos tentar de novo aqui, ó Pau Fazendo de acasalamento É porque que eu não consigo botar, tipo, aqui, por exemplo Aqui eu consigo botar Aqui não me... tem lógica nenhuma pra mim isso E aqui, assim, por exemplo, eu não consigo Será que é o cara das árvores? É muito grande, cara Fazendo de acasalamento do pau Cara, eu vou botar então nesse lugar aqui Que é o único lugar que deu, cara Vai ficar um pouco estranho, vai Mas é melhor do que não fazer Eles vão ficar aqui em cima, né, da pedra Vamos lá Todo mundo trabalhando aí Qual o tempo de duração? Não tá aparecendo o tempo de duração pra fazer isso aqui Vamos lá, trabalhar Ó Tá aqui meu bagulho de acasalamento E o que que eu faço aqui? Tá precisando de acasalamento a qualquer um Acasalamento, acasalamento Você não tem um macho e uma fêmea Bolos insuficiente Bolo Preciso botar bolo Como é que eu faço bolo? Abrir Fazendo de acasalamento Eu boto os bichos aqui, será? Eu tenho que botar o bolo ali Como é que eu... Ah, será que é pra isso que serve o trigo, galera? Pra fazer bolo Ah, não Não